Ok, pessoal, Thiago falando. E se você chegou até aqui, você já passou pela minha explicação sobre processos e sobre as memórias dentro do processo, ok? Então, vamos dar uma explicação um pouquinho mais técnica sobre o que está acontecendo, tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente tem um processo e ele vai tentar acessar a memória... Veja, primeiro vamos pular. Em microcontroladores, ok? Você estava lá no seu Arduino. Quando você está no seu programa e tenta acessar uma memória, você chama lá o XN, ok? E isso vai direto no endereço da sua memória RAM, ok? Quer dizer, o endereço qualquer aqui vai direto para o endereço aqui na sua RAM. Em microcontroladores, isso é uma característica. Isso é quando a gente faz a programação sem sistema operacional, que também se chama bare metal. Agora, quando a gente está em um sistema operacional, o que vai acontecer, na verdade, é que você está no seu processo. E aí, você vai fazer uma requisição para a posição de memória X. Essa requisição não vai cair direto na memória RAM. Ela vai passar por um sistema de hardware antes, que é o Memory Management Unit. E esse Memory Management Unit vai converter esse X para um X1 linha. E aí, isso sim, vai mapear para algum ponto da sua memória RAM física. Ok? Na verdade, nem sempre para RAM. Mas a gente já vai chegar lá, ok? Bom, então, a gente tem lá o nosso processo 1. Vai mapear a memória na posição X para a posição física X1 linha. Meu processo 2 vai também fazer uma requisição para a posição Y. E a MMU vai mapear isso para alguma outra posição Y2 linha. Ok? Então, repara. Eu vou ter um espaço de memória que é como o processo V. Esse espaço de memória que o processo V é a memória virtual. Esse espaço de memória que é físico é a memória física. Bom, está certo. E como é que isso funciona? Tem dois processos que são importantes aqui nesse mapeamento. E eu vou falar de um deles agora e vou falar de um outro depois. Um dos processos é o mapeamento por tabela. Ok? Então, você vai ter uma grande tabela de mapeamentos aqui dentro da MMU, em algum ponto de memória. E vai... Espera aí. Aqui. Pronto. Aqui a gente vai ter uma grande tabela que vai dizer para o processo 1, a memória X mapeia para X linha. Para o processo 2, a memória Y mapeia para Y2 linha. Quer dizer, aqui é o X1 linha. E assim por diante. Ok? A gente não precisa mapear essa memória RAM física byte a byte para a memória virtual. Por quê? Porque é sem praticar. Você ia ter que ter uma tabela que é maior que a sua RAM. Ok? Ao invés disso, a gente mapeia páginas. Páginas são blocões de memória física. Certo? Quantos bytes você tem em uma página? Quanto mais bytes você tiver na sua página, menos páginas você tem. O que é uma coisa boa no sentido que você sabe rapidamente se você tem acesso a ele ou não. É uma coisa ruim no sentido que você... E também é uma coisa boa porque você tem uma tabela menor de páginas. É uma coisa ruim no sentido de que você desperdiça mais memória. Então, você tem um compromisso em relação ao seu tamanho da tabela de páginas. Certo? E você pode, na verdade... Está aqui. Você pode saber o tamanho da sua tabela de páginas usando esse comando aqui. GetConf. Desculpa. O tamanho da sua página, né? Page Size. E aí você descobre que, por exemplo, no meu sistema, a página tem tamanho 4096. Então, cada página... A unidade mínima de memória que eu tenho é 4096 bytes. Ok? Bom, uma coisa que você pode fazer também é visualizar como é que está o seu mapeamento de memória dentro de um processo. Para isso, deixa eu só inicializar algum processo aqui e vai ser o meu joguinho de cartas. Vamos lá. PS, traço A. Eu tenho aqui meu PID do joguinho de cartas, é 2579. Daí, eu posso ler essa posição. Bom, no diretório barra proc do seu sistema, se for Linux, você vai ter um diretório para cada PID que está rodando. Certo? E mais alguns aí. Certo? Então, o nosso era qual mesmo? Era 2579. E aí, dentro dele, vai ter um monte de informações sobre o processo. E você pode ler esse arquivo chamado Maps. E ele vai te dar um monte de posições de memória que são possíveis. Ok? Inclusive, vamos rodar, então, aquele programa main1 que a gente tinha. E olha como ele está aqui na posição 0x77fea, blá, blá, blá. Ok? Vamos só chamar mais um terminal para a gente conseguir ler. Aqui está o meu main1, 2620. E eu quero aqui dizer cat barra proc barra 2620 barra maps. E vamos ver aonde que eu encontro esse 0x77fea, etc. Para que eu tenha aqui no meu mapeamento um monte de regiões de memória. E esse 0x77fea é 93bb4. AF93bb4. AF... Aqui, ele é maior que 74000 e menor que 95000. Então, a gente achou a região de memória onde está o nosso programa. Beleza, não sei até que ponto que é legal a gente ficar olhando esse mapeamento, porque, ok, se você estiver depurando o seu sistema operacional, pode ser útil, mas para a gente que está querendo estudar como funciona esse mapeamento, não é tão útil assim. Mas, voltamos então. Tá certo. Então, a gente tem esses mapeamentos todos. Coisas que podem acontecer. Eu posso dizer que, num programa, quer dizer, num processo, eu mapeio uma posição de memória para um lugar físico da memória física. No outro programa, aquele mesmo, naquela mesma posição de memória, pode ser mapeada para outro lugar físico. Ou seja, se eu disser int a, opa, int, int, ponteiro a, recebe 0x00, e escrever nisso daqui, isso aqui, no processo 1, vai fisicamente para um lugar. No processo 2, vai fisicamente para outro lugar. Outra coisa que pode acontecer, eu posso ter dois espaços de memória que eu decidi mapear para o mesmo ponto físico. A gente vai ver como fazer isso lá para frente, tá? Então, assim, eu tenho muita liberdade de mapeamentos aqui na minha MMU, e esses mapeamentos estão divididos em páginas. Uma coisa que eu quero evitar é ter que coletar páginas novas. E a gente já vai ver por que no nosso próximo vídeo, ok? Abraços. Espera aí. Bom. E aí O. O, o. O, o.